Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje com Velocino Camargo Falando no dia dos mortos Velocino é um assunto Que assusta todo mundo Falar da morte Mas como o espírita não vai falar da morte É lógico Porque um espírita Que não fale sobre a morte Desde que Para o espírita Parece que há uma coisa De conviver com os mortos sempre Então vamos conversar sobre os mortos Vamos desmistificar Esse assunto As homenagens que prestamos No dia de finados São culturais Elas estão ultrapassadas Porque Se a gente for na história vai vendo isso É cultura É a maneira de um povo Encarar esse fenômeno da morte Tem países que a pessoa Se alegra quando ocorre a morte Um funeral alegre E outros como a nossa tradição Aqui é um funeral de choro De pesar De dores Então isso tem muito a ver com a cultura E é claro que a doutrina espírita Desvendando Tirando o véu Desta vida Após a vida De mostrando quais são as condições Em que o espírito vai se encontrar Que existe depois dos chamados Umbrais da morte Vai desmistificando E vai fazendo com que a gente possa ver Com mais naturalidade Esse fenômeno De passar o espírito De retornar Para esse mundo Normal, primitivo Muito espiritual Há espíritos Que se sentem ofendidos Se não receberem As homenagens nesse dia Por quê? Nós entendemos Que o dia de finados É um dia Agora Se eles forem esquecidos Eles ficarão ofendidos O espírito Ele conserva Na espiritualidade O mesmo traço O perfil Que ele tinha Aqui entre nós É claro que com o tempo Na espiritualidade Ele também vai aprendendo De acordo com aquilo Que ele vai passar Ele vai ampliando A sua visão Mas se é um espírito Orgulhoso Um espírito Apegado A tradições Ele talvez Efetivamente Sofra De quando retornar Observar a família Ninguém mais fala dele Ninguém mais comenta dele Nem vai lá Fazer nenhuma Nenhuma homenagem a ele Ele pode sentir Pela alma Orgulhosa dele Pelo orgulho dele Mas aí tudo isso É um aprendizado Na vida E na morte Ele também vai ter Que aprender A lidar Com essa situação Que o amor A gente cativa A gente cultiva O amor E tem que ser natural Se as pessoas Não sentem por nós Aquele afeto Que nós imaginávamos Que tinha É porque talvez Não tenhamos sido efetivo No exercício Desse carinho e afeto Por outro lado Pode ser que tenham Espíritos que se perturbam É uma forma de evocação Por exemplo Você vai ao cemitério Não vai ao cemitério E o espírito vai lá na turma Onde foi enterrado E não acha o parente O amigo Ou então ele se perturba Se você vai ao cemitério E ele não foi Por exemplo Uma visita inesperada Como é que ficamos? Porque o espírita diz Eu não vou no cemitério Mas pode ser que O desencarnado Espere a nossa visita lá Os espíritos Eles se ligam Pelo pensamento Então aonde quer Que nós estejamos E endereçarmos O nosso pensamento A esta alma querida Ela vai receber É claro que tem casos Assim excepcionais Kardec conta De uma situação Em que eles fazendo Oração por uma alma Que há pouco havia desencarnado Os próprios mentores Pedem que Eles façam essa oração Lá no cemitério Mas pelo fato De que esse espírito Ainda estava muito ligado Ao corpo Então ele estava pegado Então a prece Era efetiva Se eles fizessem Lá naquele lugar Então Mas são casos Assim excepcionais Porque na realidade O espírito Ele se liga Através do pensamento Das orações Tanto que na área da saúde Tem pesquisas hoje Que quando se faz Preces e radiações Para quem está hospitalizado Mesmo que essa pessoa Não saiba dessa prece Que está sendo feita Em benefício dela Ela tem resultados No seu tratamento São pessoas que muitas vezes Têm menos ocorrências Ruins na hora Do cuidado Rompe menos catéter Ela passa por situações Menos embaraçosas Em termos de infecção Pelo fato da irradiação Então o pensamento É um fator De muito poder Muitas pessoas cultivam A lembrança E a saudade Por décadas Algo mal nisso? A saudade É natural O que a gente Deve procurar Controlar É a nossa irresignação O abalo emocional Essa situação Toda essa angústia A gente projeta Também na direção Do nosso espírito amigo Da pessoa que já se encontra No mundo espiritual Então ele vai sentir Também lá no mundo espiritual Reflexos dessa nossa Inconformidade Resignação Ansiedade Insatisfação Agora aquela saudade Pelo fato de A gente ter um amigo Que foi morar distante E a gente tem a saudade De estar junto com ele Mais próximo Como a gente costumava A estar É natural Então a saudade Não há nenhum mal nisso Tanto que Há casos Bastante dolorosos De mães Em que acabam tendo Que se despedir De filhos Que é a situação Bastante mais difícil Porque inverte A ordem das coisas O normal é O filho Enterrar a mãe Os pais Quando essa ordem Inverte O pai sente muito Com relação a isso Mas a própria doutrina Vai explicando Que não há Desencarnes Sem objetivo algum E que aquela alma Havia cumprido A tarefa dele E o pai e a mãe Mesmo com a saudade A gente diz assim Olha A gente aprende a conviver Com o espinho no pé É isso A gente dá um jeitinho De colocar o pé Mais para um lado Mais para o outro E esta saudade Ela é algo Bastante viva Mas faz parte A gente tem que ter equilíbrio Como lidar com esse desencarno De pessoas queridas E como não ser egoísta Porque é natural Que tenhamos Aquela ponta De egoísmo Por que ele não está comigo Isso Não é A gente observa Que nesse desencarno Muitas vezes De pessoas A gente acaba sendo Muito mais sentindo A dor nossa Que do próprio espírito Mesmo sendo espírita Essa Essa ação Das emoções Sobre nós Que muitas vezes A gente não entende As razões A gente tem que Parar para perceber Se boa parte Daquele nosso choro Aquela irresignação Não está justamente Pelo fato De que nós gostaríamos Que aquela pessoa Estivesse conosco Como comentaste A questão do egoísmo Eu quero que essa pessoa Esteja comigo E aí eu não aceito Aquela separação Temporária Momentânea A gente não aceita isso Mas se nós Percebermos Que tudo O sofrimento A boa parte Do sofrimento Que acontece na nossa vida É porque a gente Não aceita A realidade Toda vez Que a gente Tenta Resistir A uma realidade A gente sofre O sofrimento Ele só existe Para nos mostrar Que a forma Como nós estamos agindo Está equivocada Porque o que é real Não vai mudar Essa pessoa Pelo fato De ela ter desencarnado Não é pela quantidade Do meu choro Que ela vai retornar Ao meu convívio De maneira Então O nosso sofrimento É gerado justamente Por isso Para a satisfação Dos meus desejos Então a gente tem que Aos poucos Aprender A libertar Aquela alma Para que ela siga O processo Dela Que ela cumpra Com as etapas Dela E que os nossos pensamentos Têm que ser Conquanto a saudade No coração No peito Que é normal Fazendo orações A Deus Por ela Para que ela Caminhe E progrida Assim como Para nós Que possa Com um pouco E amenizando Esta dor No nosso peito Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas Do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos novamente Com Velocínio Camargo Até que ponto É válido o esforço Para se evitar a morte Seja com transplante Com desenvolvimento Das novas tecnologias Porque Nós estamos falando Que a morte é natural Mas Ninguém De nós Às vezes Podendo lutar Com o transplante Ou com novos tratamentos Queremos desencarnar Não é Velocínio É válido É válido O uso desses recursos Como A possibilidade Da gente Realizar Todas as nossas tarefas Aqui Porque se Deus Permitiu Que uma determinada Situação Ocorresse Entre nós Melhorando A nossa condição De vida Propiciando Um aprendizado De um curso Um pouco maior Aqui Não tem por que A gente não Se submeter A isso Ainda mais Pelo fato De que muitas vezes A gente ainda pode ter Projetos ainda A se realizar É natural Que a gente Se valha Desses recursos Para continuar O nosso processo Até mesmo Porque a medicina Precisa também Dessas experiências Para cada vez Melhorando Todo esse aparato Em favor Da humanidade Então muitas vezes A gente se submete Os primeiros Transplantes de coração Eram extremamente Complicados A medicação Quase não tinha Para rejeição Mas aqueles Que se submeteram Melhoraram a condição Dos que hoje Se valem disso O espírito Mantém alguma ligação Com o corpo Após a morte Com o corpo É A doutrina Explica que No momento da morte Ocorre a separação Do espírito Em relação ao corpo Mas o desligamento Efetivo Desse espírito Em relação ao corpo Ele vai se dar Durante o tempo Pode levar Hora, meses E até anos Dizem a espiritualidade Então há A separação Do espírito Em relação ao corpo Ou seja O corpo já Houve todos os sinais De morte Está comprovada A morte clínica Ocorreu a separação Desse espírito Ao corpo Mas o espírito Pode estar ligado Ainda ao corpo Por laços fluídicos Emocionais Então quanto maior A nossa carga De apegos Mais difícil E mais demorado Esse desprendimento Completo Do espírito Em relação ao corpo Você está respondendo Você está respondendo A uma pergunta Que dá uma pergunta Que quase sempre As pessoas nos fazem A nós espíritas E no caso De doação De órgãos E tecidos Se não houve Um acordo prévio Quais as consequências? Então quando a gente Diz que há separação Por causa da morte Mas o desprendimento Vai se demorar Com o tempo Tudo vai depender Dessa condição De apego Do espírito É claro Que ele vai Pode acompanhar O que está acontecendo Ali com o corpo físico dele Mas Depois que se deu A morte E a separação O corpo Não transmite Mais nenhuma Sensação Para o espírito O que pode acontecer É o espírito Por ato De reflexo Condicionado Ver o que está acontecendo No corpo E por reflexo Sentindo o seu corpo espiritual Mas não que o corpo Esteja transmitindo O corpo não transmite Mas o espírito Pode receber influência Pode Por sua própria Condicionamento É porque veja Muitos espíritos Se comunicam Que eles vêm Fazer autópsia Vê fazer as coisas Então claro Que este processo Após poucas horas Se ele não se acondicionou A ideia Ele pode transmitir Pode transmitir E sentir os efeitos Que diferença Há entre o desencarno Natural E o de forma Violenta O de forma Violenta Ele Os laços Em vez de se Desfazendo aos poucos Na morte Violenta É rompido Então Há um período De perturbação Muito maior Para o espírito Nesta Nesta morte Violenta Porque não há Uma separação Uma separação Gradual E lenta Os laços São rompidos De uma hora Para outra Isso gera Um efeito Sobre o período De perturbação Muito grande Do espírito É a mesma coisa O exemplo Que eu costumo dar Por exemplo Se a gente trabalha Numa determinada Empresa E essa empresa Tem multinacional E de uma hora Para outra Estaciona um carro Na nossa frente E diz assim Olha Estamos precisando De ti agora Agora Lá na Nova Zelândia E tu tem que ir agora Para lá E a gente diz assim Mas calma Deixa eu me despedir Da minha família Me organizar Não Tu tem que ir agora E te coloco Dentro do carro E te levo Isso não gera Uma perturbação maior Gera Claro Seria mais natural Se alguém nos anunciasse Olha Daqui um mês Tu vai ter que ir Para Nova Zelândia Então ele vai se preparar Vai preparar a família A esposa Filhos E tudo mais Para esta viagem Que ele vai fazer De longo curso A mesma coisa Se dá entre a morte natural E a morte por acidente E pode esse espírito Acompanhar os procedimentos legais Por exemplo Ele fica nesta confusão Ele quer ir para casa Com a família Ou ele vai para o médico legal Ou vai preparar o enterro O espírito pode acompanhar? Pode Tudo vai depender Não há casos iguais Para todos Assim como o nascimento Não há um nascimento igual Um ao outro Não há processo De desencarno Se ele tiver merecimento Pode ser retirado Completamente Nem percebo No caso do incêndio da Joelma É No livro do Chico Uma das mães Que foi até o IML Quando ela estava No percurso de táxi A filha apareceu Do lado dela Foi E disse Mamãe Tu vai chegar lá Tu vai me ver Mas fica tranquila Eu estou bem A vovó me recebeu Aqui no plano espiritual Então quando ela chegou Lá no IML Aqui de São Paulo Ela até já disse Para o outro filho Diz Olha É ela que está lá Como é que tu sabe mãe? Porque eu conversei com ela E nesse mesmo episódio Do Joelma O Chico disse Que muitos mentores Levavam as entidades Que estavam desencarnando No Joelma E eram colocadas Na igreja de São Bento Que é pertinho Eram entidades católicas E eram colocadas no chão Os espíritos viam Seus corpos Todos no corredor da igreja Então eram amparadas Não lá no fogo Dentro da igreja Onde eles tinham A fé religiosa Eles eram levados Para a igreja de São Bento Interessante Então a gente vê Que tendo mérito Até nestas condições O espírito é amparado É amparado, sim No caso de cremação Ele está presente Ao ato também? É, sim e não Da mesma forma Da mesma forma Quanto mais apegado Mais próximo Resiste aquela separação A perturbação é maior Agora aquele espírito Que está bem encaminhado Bem preparado Fez bom uso da vida dele Não tem problema algum Agora, por exemplo Você no início falou Sobre cultural Na Índia Como eles já nascem Para serem cremados Então acho que nenhum Sofre, não Velocino Porque é do condicionamento Eles já se condicionam Aquilo Agora nós não A gente teme o fogo E tem uma certa Uma percepção Nossa, racional Disso Enquanto que para eles Aquilo é uma fé E aquilo é É a união deles Com os deuses E eles estão Tranquilos Não sofrem Em relação a isso Agora É difícil tirar Esta fixão Nossa Fixação nossa Por exemplo Dos brasileiros Que é cultural Ao cemitério E hoje nós vemos Cemitérios dentro da cidade Ao lado da nossa casa Faltando espaço Para as grandes cidades E ocupados Sendo ocupados Por cemitério E a cremação Facilitaria isso É uma falta Realmente De cultura Que nós temos Nós observamos Que oriundos Da nossa própria família Vindos Da Europa De coisa Dia dos mortos Não pode passar Sem ir ao cemitério Isso Passam a tarde No cemitério Isso É bom ou é mal Para o encarnado E para o espírito Velocínio O que é bom Ou ruim Para o espírito Vai depender Das nossas emoções Tanto faz A gente chorar Com um sentimento De apego Profundo Na nossa casa Ou no cemitério Vai ter a mesma repercussão Sobre o espírito A questão Da ansiedade Do apego Tanto faz Na minha casa Ou no cemitério Tanto faz No dia de finados Como em qualquer outro dia Como em qualquer outro dia Não vai fazer Diferença alguma É claro Que a espiritualidade Pelo fato De existir Esse tipo De Vamos dizer assim De comportamento humano É um simbolismo De um gesto De um ato Nesses dias Porque acorrem Muitos familiares Aos cemitérios Os espíritos Que tem liberdade Possibilidade Vão até lá Para se envolver Com seus familiares Mas isso poderia acontecer Em qualquer lugar Porque nós observamos Por exemplo Nós espíritas Estamos falando Sobre a seriedade No assunto Sobre a morte O túmulo de Kardec É lá Vão muitos espíritas Visitar o túmulo De Kardec Não se acredita Que Kardec Marque encontro Com os espíritas Lá Absolutamente Por que que então O espírita Vai visitar O túmulo de Kardec Assim como estão Fazendo no do Chico Está lá o túmulo Do Chico É lá em Uberaba É Romaria Lá Será que o Chico Ele Ele queria ser enterrado Em Uberaba Fez o túmulo Mas será que é para fazer Essa Romaria Os espíritas De forma nenhuma Mas tanto ele Quanto Kardec Pelo amor Que eles têm As pessoas Eles entendem Desse gesto Ainda de um condicionamento Dessas pessoas Não estarão lá É Não Não estarão Mas recebe aqueles Efluvios de carinho Daquelas pessoas Que vão lá Mas não há necessidade De ir lá Nós aqui A gente pode fazer Uma prece Nós estamos falando Em Chico Ele está recebendo Todo o nosso carinho E afeto Onde ele está Eu estou falando Isto com você Porque isto De uma família espírita Realmente Ela acostumada A ideia de cemitério E tudo Quando fazia o aniversário Da menina Ela foi E nós não sabíamos Não lembrávamos Mas ela conversou Depois conosco E dizia que tinha Sofrido muito Naquele dia E nós soubemos Depois que a família Toda foi Os pequenos Os mais velhos Os pais Levando flores Ela estava lá Apenas porque Soube que eles iam E ela sofria Porque não podia Se comunicar com eles Então Praticamente A família Estava fazendo Um sofrimento Muito grande Aquele espírito Porque ela estava lá Vendo a família Ainda chorar Não é Isso E aí O espírito também Pode sofrer Não pode Ver no silo Então me diz Qual é a melhor conduta Ficar em casa Rezar No dia de finados Para você Que é espírita Para mim E para você também O melhor O que a gente sugere É que as pessoas Tenham Daqueles seus afetos Que já partiram Um completo respeito Pelo estágio Que eles se encontram E que as vibrações Sejam vibrações De amor De carinho De afeto Entendendo A oportunidade Que estão tendo Esses espíritos De continuar O seu processo evolutivo Sem apego Sem mágoas Sem ressentimentos Deixar que esse espírito Progrida Se eleve Então o indispensável É a nossa prece É boa prece É a prece do coração Em qualquer lugar Não precisa ir No cemitério Faça na sua casa Com a reserva necessária Imaginando O que nós Gostaríamos de receber Se estivéssemos Nessa situação Se a gente gostaria De ver um filho Uma esposa Aqui Ansiosa E resignada Isso nos causaria Transtorno Então é a gente Dar a essa pessoa Como a gente vai Muitas vezes Alguém está precisando De atenção A gente vai Ajudar essa pessoa Com equilíbrio Então ela precisa Nessa hora Tanto quanto nós Desse entendimento De Deus Na nossa vida E de um equilíbrio Para refazimento Das suas almas Que bom Nós agradecemos A sua presença E vida além da vida Termina por aqui Mas nós esperamos Contar com você Novamente Quando você vier A São Paulo Velocínio Será um prazer Mais uma vez Estar com vocês Até a próxima semana Se Deus quiser Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto